Que rufem os tambores! Tão ouvindo esse som de selva? Pois bem, gente, hoje é o grande dia! Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo de Beast Battle Simulator. Cara, eu tô muito orgulhoso porque a gente conseguiu chegar até o final desse jogo. Peraí, eu acho que sim. Peraí, peraí. Challenges. Eita, véi, como assim? Eu já tinha feito isso aqui, não tinha não? Mudou, velho? Cara, eu não sei o que aconteceu. Pra mim que eu já tinha feito todas essas, mas beleza. E eu achei que eu tava na fase final, não estou na final. Olha aqui, nossa, começou tudo errado esse vídeo. Mas enfim, gente, vamos aqui para a penúltima fileira do lado B desse jogo. Eu, sinceramente, achei que eu já tinha completado o lado A, mas resetou tudo. Entendi, foi nada. Beleza, qualquer coisa a gente faz de novo. Ah não, véi. Mano, a gente já começa com uma fase dos magos. Esses magos são muito tensos, galera. Opa, mas a gente tem um futebol de dragões. Vai ser legal, hein? Então vamos nessa. Rage of the Mages. Cara, vem em mim, cara. Vem em mim, magos. Vem aqui que hoje a gente vai quebrar vocês na porrada. E se você gosta de Beast Battle Simulator, já sabe. Deixa o seu like aí, porque esse jogo é épico. E vamos até o final, gente. Vamos zerar esse jogo aí. Nunca vi ninguém zerando isso aqui. Só eu. É verdade. Cara, muito fácil. Eu tenho 8 mil pra derrotar 1, 2, 7, 8 magos. Teoricamente, mil por mago, né? Ah, eu posso colocar... A Fênix é doideira, véi, pra detonar o mago. Ah, eu vou colocar um monte de comp aqui, ó. Vocês devem não estar entendendo nada. Mas é porque alguns magos vão se distrair com esses comps. Se liga. Bora. Uhul! Vai, dragão! Que isso? Vai, 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 vai. Isso! Falta pouco. What? Mano, o cara pegou pesadaço com o meu dragão, velho. Ô, dragão, meu filho. Falta dois só. O que aconteceu com vocês, comps? Foram queimados vivos? Eu acho que nesse caso só houve um erro de posicionamento, galera. Se liga. Agora sim, ó. Vou colocar um monte de comp tudo espalhado, ó. E esses magos vão perder tempo matando esses comps agora, ó. Aê, beleza! Esse deus do trovão, velho, é um terror, gente. Aê! Uhul! Limpou tudo! Ô, dragão, desce aí, mano. Agora é sua vez. Uhul! Mata ele. Beleza, derrubou. Nossa senhora! Caraca! Conseguimos! É tudo uma questão de posição. Bora adiantar, porque eu vou ganhar. Uhul! Muito easy. Man and Metal. Cavaleiros ou armas modernas? Quem será que ganha? Opa! Parece que eles estão me cercando. Caramba, esse aqui tá difícil, hein? 8 mil? Tá, beleza. Gear. Eu posso usar... Não posso usar nada. Cara, eu vou usar, tipo assim, um monte de rino. Calma agora que eu vou colocar umas paradas loucas neles aqui, ó. Não sobrou muita grana, mas beleza. Vou colocar uns lança-chamas aí. Acabou o dinheiro! Só vai! Ih, velho! Moça! Esse cannon é uma porcaria. Eu não durei um segundo. Ok? Esse megalodon vai ser tunado com... Nossa, olha aí. É pra começar que esse canhão não vai nem acertar, mas ok, gente. Eu vou botar tudo que ele tem direito aqui. Espera aí só um pouquinho que a Dora tá querendo entrar. Como eu estava dizendo, o megalodon aqui tá como, velho? Tá tunadaço. Só vai, velho. Só vai. Olha isso! Já mataram ele. Mas mataram ele por um simples motivo, velho. Eu tenho que fazer a nova armadilha de novo de comps. Olha isso, ó. E agora ainda maior, ó. Que loucura! Comp pra tudo que é lado. Só vai. Foi! Isso! Percam o tempo de vocês com os comps! Arrancaram a cabeça do megalodonte? Como assim, velho? Cara, os comps até que são bons, ó. O que vocês estão fazendo? Ele já morreu, gente. Na verdade, gente, quanto maior o bicho, parece que pior é pra mim. Porque é mais fácil deles acertarem, né? Deixa eu só fazer um teste. Ficou interessante. Três espinossauros. Bom. E a gente nem colocou arma neles, ó. É esse o caminho. É esse o caminho. Agora sim, hein? Acabou o dinheiro. Vai! Uh! Caramba, velho. Aí sim, hein? Detona, gente! Vamos lá! Preciso de espinossauros flamejantes! Quem tá atirando? Ah, é aquela arma. Tá. Club Tales, eu confio em vocês. Só vai, hein? O problema é que eles são lentos, né? Mas deu boa, deu boa. Só tem um canhão que tá enchendo as paciências agora, ó. Deu certo, galera. Deu certo. Olha aí, ó. Vamos, Club Tales! Não! Vem pra cá, meu amigo. Tem um canhão... O canhão tá atirando aonde? Esse canhão é muito burro, velho. Tô burro. Mano, como é que os guerreiros matam um dinossauro, velho? Não existe isso. Vai, destrói essa arma aí, velho. Olha o canhão acertando ele. Ah! Como assim arrancou a cabeça? Como assim, velho? Dois ainda... Nossa, gente! Boa! Conseguimos! Só vai sobrar um ali. Isso! Club Tales! Uh! Explodiu! Uh! Taca fogo! A gente vai ganhar! Esse vídeo tá épico, gente! Tamo conseguindo fazer tudo. Nossa, quase fiquei surdo. Futebol de bichos voadores, gente. O que a gente pode esperar disso aqui, né? Bom, vamos lá. O cara tem alguns piteiros e dois dragões. Eu tenho sete mil. Isso aqui, gente, na moralzinha, muito fácil. Por quê? Eu vou colocar vários e vários leões. Só vai. Não preciso nem perder muito tempo. Vai, leão! Chuta! Eita, nós ferrou muito. O quê? Pela primeira vez o meu plano falhou. Tudo bem, eu vou usar bichos voadores também, velho. Vocês querem tirar onda aí? Mano, ele tirou todas as opções que eu tenho de bichos voadores. Valeu, hein, jogo? Vocês são bem legais, hein? O que eu faço agora? Um elefante? Não? Cara, o Manus é uma boa, hein? Sete magos, galera, pra matar essas criaturas aí terríveis. Ah, foi bem... Esse foi, olha... Uma porcaria. Eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer gol, não matar eles. Então é isso. Boa orção! Ursos polares. Será? Vamos ver, hein? Mano, ainda tem um monte de bichinho pequeno voando ali. Caraca, eles jogam muito, velho. Olha isso aí! Sai daí! Boa, dragão! Ah, a gente vai perder dois espinossauros. Futebol de espinossauro. Ai, que beleza, hein? E o resto... Nossa, e o resto é leão! Boa! Olha esse chute, meu amigo! Ah, não. Ah, não. Não foi por cobertura, né? Não me fala um negócio desse, não. Ah, que que é isso, meu? Olha esses bichinhos aí, mano. Eles grudam. Vai, Espino! Poxa, meu Espino. Olha isso, galera. Esses bichinhos são muito Neymarzinho. Boa! Olha os crossbowmen. É pra matar os dinossauros, viu? Mata os pequenininhos. Mata eles. Boa! Esses crossbowmen vão ganhar, gente. Nossa senhora! Levaram uma bolada, velho. Que que é isso? Isso aí, galera. Vamos matar geral, viu? Vocês parecem um bando de zumbi, mas beleza. Mano, mas eles tão atirando loucamente, né? Olha isso. Eles se acertaram mais do que acertaram os outros, mas beleza. Só pra testar. Ah, ele é muito lento, velho. Olha a velocidade de subir. Ô, louco! Foi falta, juiz! Que isso? Ô, juiz! Ah, mano. O cara derrubou meu bicho lá, velho. Ei, e se a gente pegar um goleirão aqui, ó? Um goleirão, um atacante, um aqui, um aqui, um aqui. Brachiosauro, gente, será? Futebol de Brachiosauros. Esse Brachiosauros é um sarro. Já levamos o primeiro. Já vi que não vai dar certo isso aqui, mas eu continuo. Uh! Parece que vai ser o T-Rex. Caramba! Que ataque foi esse, mano? Um ataque sincronizado de quatro tiranossauros e agora vai. Aí você ferrou com... Ih, um morreu, velho. O atacante... Na verdade que ele não era atacante, era um zagueiro, sabe? Vai lá! Ih, mais um faleceu ali. Ih, morreu tudo, velho. Meus amigos ursos, vai! Só vai, hein? Estamos com shotguns equipadas. Pelo jeito isso não resolveu muita coisa, né? Ih! Já tomamos. Eu já entendi, gente. A minha estratégia tem que ser mais elaborada, tá? Por exemplo, eu posso pegar um grande Megalodon e deixar ele aqui. Então eu tenho que equipar ele super bem com tudo que eu tiver direito, ó. Minigun, tudo mais, ok? Eu acho que o lobo talvez seja a mesma coisa que o leão, né? Vamos ver. Pelo menos dá pra colocar 50. Eles são pequenininhos, ó. Vai, Megalodon! Ih! Mas ele é ruim de mira, hein, rapaz? Ô, Megalodon, se você ficasse parado, talvez fosse melhor, tá? Isso! É pra ele ir matando aos poucos, é isso mesmo. Vai, lobi! Não, velho. Deixa os lobinhos aí, velho. Agora vai, velho. Porque agora são leões. É disso que eu estou falando. Vai, Rex! Nossa senhora! Que chute, Rex! Que lindo chute, Rex! Mata as outras criaturas agora por trás, Rex. É isso aí. É essa a nossa estratégia. Você entendeu? Tá difícil esse negócio, hein? Qual é, Rex? Ah, eu posso controlar você? É isso mesmo? Peraí, 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 peraí. Uou! Nossa, eu controlo ele, mas é bizarro isso, né, meu amigo? Eu sou o goleiro, velho. Aqui ninguém vai fazer gol, não, velho. Ah, não faz. Olha isso. Uh, é gol nosso! Beleza, 2x1, gente. Vamos que vamos. Eu estou contando com isso, hein? Eu só tenho que vir e controlar o Rex, ó. Não! Vai, manda bala neles aí, ó. Manda bala. Isso! Uh, uh, uh! Matei mais um dragão! Olha o gol! Não, bolinha, não! Não, bolinha, não! Não! Não, não, não! Sai daqui, sai daqui! Beleza! Parece que eu consegui tirar a bola. Nossa, eu sou um gênio, gente. Ah, não! Ah, não foi. Fica aqui, vai. Ele fica rodando, velho. Por quê? Fica rodando, não. Fica rodando, não. Manda ir pra longe a bola. Calma, não mata os leões, cara. Não faz sentido. Volta pra lá, Rex. É isso. Volta, volta. É gol! Conseguimos! Mano, é só mais um, é só mais um. Calma, calma, calma. Vou tentar matar eles lá, gente. Ganhamos! É nóis, velho! Caramba, gente. Depois de quase 29 minutos que eu tô jogando isso aqui. É sério, ó. Olha o tempo de gravação. Nossa. Continua, continua. Vamos que vamos. Temos mais duas fases, gente. Não acabou. Boom, jips. Nossa, ferrou, velho. É jips explosivos? Aí, não, hein? Cachorrinho, cachorrinho. Sobrevive, cachorrinho. Sobrevive, cachorrinho. Sobrevive, cachorrinho. Velho, não faz sentido. Ih, olha, buguei. Cachorrinho, vou controlar você. Vou controlar você. Conseguimos! Yo! É ou não é, dog? É ou não é, dog? Por isso que o cachorro é o melhor amigo do homem. Bom, galera, essa daqui eu vou deixar pro próximo vídeo porque é uma parada muito insana e nem sei se eu vou conseguir. Vamos ver, tá? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece do like. Aquele abraço. Valeu. Tamo junto. Fui!